Fala aí, tudo certo? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui que tá faltando instalar no respeito do multimídia. É a antena de TV digital e microfone. Aqui ó, pra eu atender chamadas e poder conversar no Bluetooth aqui. Beleza? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bom, desenrolei aqui. Na verdade eu conectei atrás do multimídia já e puxei pro porta-luva, achando que eu ia facilitar o serviço. Na verdade eu tenho que desmontar de novo o painel pra passar o cabo aqui ó. Eu vou deixar fixado aqui ó, na coluna. Fica escondidinho aqui e dá um direcionamento bom aqui pra minha boca aqui pra fazer a voz. Vamos lá desmontar de novo o painel. Quem não viu o vídeo de desmontar o painel, vou deixar o card aqui. Beleza? Deixa eu ir desmontando aqui então. Tirei o painel, soltei a antena de TV, soltei aqui o microfone pra passar os cabos. Tira a borracha, é só puxar aqui. A coluna é só você puxar pro lado de dentro assim ó, tá pro seu lado. Aí ele solta, vou usar as duas mãos aqui. Tá vendo a trava? Ela é perpendicular a coluna aí. Então você puxa reto, ele vem. Só passar o cabo aqui e já era passar por dentro do painel pra cá. Ó, colei aqui. Só dupla face é do Twitter que tinha antes, tá? Não fui eu. Passei aqui dentro da coluna, cair pra lá. Aí, daqui ó, eu puxei daqui de dentro. Debaixo do duto aqui ó, tá vendo? Facinho de pegar. Você joga aqui, só puxa a coluna um pouquinho. Aí, o painel pra cá, bem mais fácil ó, só ir puxando por baixo e relegar. Desci aqui, peguei e abri a tampa de fusível aqui, da casa de fusível, pra passar o cabo daqui, aqui embaixo, tá vendo aqui? Pesquei aqui, pesquei aqui de volta, por aqui, passei por baixo. Aí já tá do lado do multimídia aqui. Só tirar o multimídia e passar por trás aqui. Pra você ver, eu vou colocar a antena aqui, né? Passar o cabo por dentro do forro e descer no mesmo lugar ali da coluna. Aí, ó, os dois cabos passados, os dois no mesmo lugar aqui, passando por aqui, embaixo do painel, caixa de fusível, duto de ar, coluna, microfone. Aí, o TV eu passei por dentro do forro aqui ó, só dar uma levantadinha. Conectar aqui e um abraço, né? Vamos ver se pega aqui. Tô no interior aqui, vou tentar sintonizar algum sinal. Bom, antes de fechar o painel, né? Vamos ver se pega alguma coisa aqui. Esperar aqui, sintonizar já eu volto aí. Se sintonizar, né? Porque eu tô na cidade pequena aqui hoje, talvez não pegue digital assim tão fácil. Olha lá, ó, achou sete canais aqui. Bom, é isso aí. Tá funcionando, só fechar o painel aqui e boa. Só vou dar um geral nesses cabos aqui. Isso aí, ó. Painelzinho montado, TV funcionando. Só atender chamada agora também no microfoninho. Isso aí, curte, comenta, se inscreve. Até a próxima. Falou. Um bônus aí. Não dizendo que eu descobri a roda, mas peraí. Dá uma dica. Como soltar essas dupla face de um jeito fácil. Deixa eu pegar o... Primeiro você pega uma lâmina assim, ó. Pode ser um canivete, um estilete. Qualquer coisa do tipo, ó. Em vez de você ficar com a unha, Você vem aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Pega uma pontinha entre os dois. Ó. E puxa. Ô, caramba. Acho que não pegou, né. Mas aqui, ó. Você vem aqui, ó. Vem aqui. Como se fosse cortar ele aqui, ó. Viu? Fácil. Viu? Isso aí. Se eu não sabia, deixa o like, hein. Falou.